Olá, hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesque em Dia, com as principais notícias do Parlamento catarinense. Em uma cerimônia realizada hoje no Centro Administrativo do Governo do Estado, em Florianópolis, o governador Jorginho Melo anunciou que os 300 milhões de reais doados pela Assembleia Legislativa para o Executivo Estadual serão aplicados em ações de auxílio à recuperação dos municípios afetados pelas enchentes em Santa Catarina. Só nos últimos dois meses, 209 cidades catarinenses foram atingidas pelas chuvas, o que corresponde a 70% dos municípios do Estado. 195 prefeituras decretaram situação de emergência e outras 14 estão em estado de calamidade pública. Segundo o anúncio do governo, um total de 150 milhões de reais serão aplicados na segunda etapa do programa Recupera SC, resultado do esforço conjunto entre o Poder Executivo, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Os poderes constituídos de Santa Catarina, capitaneados pelo Poder Executivo, estão vindo ao encontro dos prefeitos oferecendo dinheiro. O que a gente pediu? Que cada poder pudesse destinar parte dos seus recursos de final de ano para que a gente pudesse alcançar os prefeitos. E assim foi feito. O Tribunal de Justiça está dando 13 milhões, o Tribunal de Contas 13 milhões, o Ministério Público 10 milhões, a Assembleia Legislativa 30 milhões e o governo 84 milhões. Para fazer um pacote de 150 milhões para disponibilizar os prefeitos para que eles possam pagar combustível, comprar brita, cascalho, ora a máquina, contratar máquina, contratar caminhão, enfim, fazer bueiros, fazer cabeceira de ponta, enfim, para que eles possam fazer os municípios deles, principalmente os que foram atingidos, voltar à normalidade. Os deputados têm andado toda Santa Catarina e em todas as regiões nós temos impactos diretamente em nossos municípios e na vida das pessoas que vivem nos municípios. E o Parlamento Catarinense, em comum acordo de líderes, resolveu fazer esse aporte de recursos, essa doação de recursos ao governo do Estado para ajudarmos, não naquilo que o Estado já está fazendo a sua parte, que é a ajuda humanitária, onde tem já a presença da União também fazendo esse suporte. Nós queremos algo diferenciado para ajudar os nossos prefeitos a fazer a limpeza da cidade, a recuperar uma estrada do interior, recuperar um bueiro que a chuva levou, uma ponte. Então esse é o objetivo, para nós darmos condições de trafegabilidade. Então esses 30 milhões, eu tenho certeza absoluta que somados aos recursos que o governo vai colocar, aos recursos também doados pelo Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público, nós vamos conseguir atender basicamente todos os municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Mais de 500 vereadores de todas as regiões do Estado participaram na Assembleia Legislativa de Santa Catarina da cerimônia de abertura do Congresso Estadual de Vereadores. Promovido pela União dos Vereadores de Santa Catarina, o evento acontece até sexta-feira na sede do Parlamento. Durante esses três dias, serão debatidos temas como gestão pública, comunicação, sustentabilidade e processos legislativos, promovendo a capacitação e a atualização dos vereadores catarinenses. Esse evento é um evento de encontro, de formação, capacitação, mas também de atualização e obviamente é um encontro dos vereadores com as lideranças da gestão pública catarinense. Está conosco o governador do Estado, alguns secretários, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. São instituições que precisam dialogar com os vereadores porque essa aproximação é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Esse evento nada mais faz do que gerar estas oportunidades para que os vereadores aprimorem as suas ferramentas de trabalho, melhorem a aplicabilidade do recurso público nos nossos municípios e, acima de tudo, permite também para que esses vereadores consigam interagir com alguns exemplos que são trazidos por palestrantes, exemplos vividos em outros municípios, em outros estados, que de uma forma direta vão colaborar e ajudar no desenvolvimento do trabalho do vereador. A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa recebeu nesta quarta-feira representantes da Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina, que realizaram uma apresentação sobre a região. Sete municípios fazem parte da Amplasque, abrangendo cerca de 60 mil habitantes. Economicamente, a região é destaque por ser a principal produtora de grãos e sementes de Santa Catarina, além de contar com três das oito hidrelétricas responsáveis pelo abastecimento de energia do Estado. As principais demandas do Planalto Sul foram detalhadas durante a reunião. Colocando as nossas dificuldades em todas as áreas da administração pública, da infraestrutura, das rodovias estaduais, da industrialização da nossa região, que é uma necessidade que, apesar de sermos a nossa região, é a maior produtora de grãos do Estado de Santa Catarina, a maior produtora de sementes do Estado de Santa Catarina, exportadora de sementes, exportadora de produtos agroindustriais, da agroindústria. Mas nós temos muitas dificuldades na questão também de progredirmos na industrialização das nossas cidades, na infraestrutura, na questão da saúde, na melhoria dos nossos hospitais, na nossa educação, segurança pública, fornecimento de energia. Hoje tivemos aqui informações importantes, como eu falei, saber que a região da Amplás, que é uma das maiores produtoras de grãos de Santa Catarina, na questão também das cooperativas, uma força muito grande, a questão também das hidrelétricas, das oito que tem em Santa Catarina, três estão lá na região da Amplás, e também toda a força produtiva. E, claro, eles também colocaram os anseios dele, as reivindicações que é importante que o governo do Estado possa fazer investimentos na região, porque é uma região importante para Santa Catarina. Os deputados, membros da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento, aprovaram hoje o projeto de lei que denomina maio como o mês da sanidade animal e vegetal em Santa Catarina. A proposta é de autoria do deputado Altair Silva, do Partido Progressistas, e tem o objetivo de reconhecer o trabalho da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, na inspeção dos produtos catarinenses de origem animal e vegetal. Nós temos a melhor defesa sanitária vegetal e animal do país. Santa Catarina é destaque, é exemplo para os outros estados da federação. Nós temos todas as nossas fronteiras protegidas em relação à defesa sanitária vegetal e também animal. Nós temos toda uma estrutura da SIDASC focada nesse trabalho que oportuniza nós termos os melhores certificados internacionais de exportação. O nosso estado é o único estado da federação que exporta para todos os países do mundo, porque preenche todos os requisitos. E, evidentemente, nós termos o mês de maio como um mês da defesa sanitária vegetal e animal, é um reconhecimento desse trabalho e é também um momento de intensificar a conscientização. A Assembleia Legislativa realizou uma homenagem aos pioneiros e instituições da cadeia produtiva do mel de Santa Catarina. O ato parlamentar realizado no Plenarinho do Parlamento foi proposto pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, que é o coordenador da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura. Considerado referência na criação de abelhas, Santa Catarina conta com quase 17 mil criadores desses animais. O estado tem atualmente a melhor produtividade por área do país, além de ser um dos maiores produtores e exportadores de mel do Brasil. A qualidade do mel catarinense também é destaque, tendo conquistado vários prêmios internacionais. O mel aqui em Santa Catarina tem uma florada específica. A nossa mata nativa tem um sabor especial. Ele confere aquele sabor, que é diferente do mel que é produzido em São Paulo, em Minas. Cada região tem um sabor característico, sem contar com a cultura do apicultor. Aquela cera, como é que ele trabalha, a questão da fumaça, o que ele usa para fazer a fumaça, para tirar o mel, a questão da alimentação, se ele fornece alimentação artificial no inverno ou não. Então, são fatores que interferem no sabor do mel e trazem aquele produto característico da nossa região. O Pagre vê Santa Catarina como um grande jardim, um jardim onde é possível produzir muito, muito mel. E esse mel e essa atividade tem garantido aos nossos produtores a diversificação da renda, uma renda a mais, de forma sustentável, de forma natural, preservando o meio ambiente e o agricultor podendo ter esse rendimento extra. E isso tem permitido que o nosso jovem rural e muitos produtores consigam ter diversidade de produção ficando no campo, com renda, satisfação pessoal e qualidade de vida. O setor do mel Santa Catarina, ele é muito bem conceituado. Pela produção, Santa Catarina tem uma alta produtividade por área, é mais de 10 vezes maior do que a média brasileira. E quanto à qualidade, nos últimos anos, nós levamos o prêmio de melhor mel do mundo durante seis anos consecutivos. Então, Santa Catarina se destaca tanto pela quantidade produzida, quanto pela qualidade. Cadeia produtiva do mel que envolve a apicultura e a meliponicultura. Então, nós estaremos aqui homenageando, reconhecendo os significativos trabalhos prestados por personalidades e instituições. Eu acredito que é uma homenagem justa, digna e ao mesmo tempo também ela procura atender aqueles e aquelas que historicamente se dedicaram à atividade da cadeia produtiva do mel em Santa Catarina. O Aleska em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto